Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aí para o canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vou iniciar fazendo uma pergunta a você aí. Qual é a mesa de jantar ideal? Você sabe? Já ficou curioso para saber as respostas? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar umas dicas bem bacanas para você estar escolhendo aí a sua mesa ideal para o seu espaço aí, tá bom? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, eu quero te convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever aí no canal, tá? Clica aí no botãozinho vermelho e também me seguir lá no meu Instagram, tá gente? Lá eu sou, arroba minha casinha 4, igual como está passando aí na tela, tá jóia? Então vamos para o vídeo? Bom pessoal, eu não sou nenhuma designer de interiores, muito menos arquiteta, né? Mas eu vou estar passando para vocês a minha experiência com alguns móveis, alguns detalhes aqui da minha casa. E a partir desse momento vai ter esse tipo de vídeo aqui no meu canal também. Porque gente, se eu tivesse talvez assistindo mais vídeos, com mais dicas, eu não teria errado tanto na conta da minha mesa. E sim, gente, eu vou estar passando, como já falei, vou repetir, não sou nenhum profissional especialista em decoração, em design. Sou apenas uma consumidora e errei muito para achar, até achar a minha mesa, tá bom? Então, para evitar desperdício de dinheiro, né? Evitar transtornos e coisas que não te agradam, eu fiz esse vídeo com esse objetivo de estar dando essas dicas realmente para você já, quando for comprar sua mesa, já ir focada no que você realmente quer, tá bom gente? Então, hoje a minha mesa é essa aqui. Ela é laqueada, no laqueado branco, tem 1,30 de comprimento por 80 de largura. Eu estou morando aqui há 9 anos, e há 9 anos eu tive mesa de metal, mesa de madeira. Essa é a quarta mesa, em 9 anos, tá gente? Quando a gente vai numa loja, aí vai uma dica, tá gente? Quando a gente vai numa loja, que a gente vê a mesa, a gente vê ela num ambiente grande. Quando a gente vê lá, ah, aquela mesa é muito pequena, porque o ambiente lá é bem grande. E se seu ambiente, se sua sala de jantar for igual a minha, compacta, que hoje em dia a maioria dos imóveis aí, né gente, populares, estão saindo com essas medidas assim, bem pequenas. O primeiro passo, gente, é medir o seu espaço que você tem disponível para colocar uma mesa. Eu vou dar aqui três tópicos, vou passar para vocês três tópicos, que vai te ajudar também a escolher, né? A mesa ideal para você aí. O primeiro, gente, que você tem que ter em mente, é o seu orçamento. Então, qual o meu orçamento para uma mesa? Meu orçamento é X. Dentro do meu segundo tópico, dentro desse meu orçamento, eu quero uma mesa que eu goste. Então, assim, dentro desse orçamento, eu vou procurar, pesquisar uma mesa, de um modelo que eu goste, né? Terceiro, uma que caiba no seu espaço. Sim, gente, e é muito importante isso. Então, com esses três aspectos, você vai ter em mente, e tendo as medidas definidas já para a sua sala de jantar. Que material eu escolhi para a minha mesa? Gente, é muito importante isso. Hoje, a minha mesa é laqueada, mas eu já tive mesa em metal, e eu achei ela extremamente desconfortável. Foi a minha primeira mesa aqui para essa casa. que, na época, o auge era aquela mesa de inox, né? Com tampo de vidro. Eu achava ela extremamente desconfortável. Por quê? Porque o alumínio, o metal, eles são frios, né? Eles são frios, que eu falo ao toque, né? Gelado. E na época de frio, gente, eu sentava na mesa, e quando encostava, era muito desconfortante a gente ficar sentindo aqueles choques geladinhos, né? Na mesa. Isso me irritava um pouco. E essa de metal, ela media 1,40 por 80. A insatisfação do material, né? Eu troquei por uma de madeira. Madeira, espécie de madeira, com tampo de vidro. E ela media 1,40 por 80 também, né? Mas, gente, o vidro, que é outro ponto que eu... Hoje, eu vejo que é muito, gente, com a nossa correria do dia a dia, é muito bom você avaliar isso. A praticidade dos móveis que vocês estão comprando para casa, né? Então, eu avalio muito isso por quê? A gente trabalha... Serviço de casa não para, gente. É constantemente, né? Quem trabalha fora, ainda tem o compromisso de trabalhar fora e mais o compromisso de dentro de casa. Então, assim, você tem que pegar coisas práticas para o seu dia a dia. Móveis práticos, né? E a segunda mesa que eu tirei de madeira, o tampo de vidro, não era. O tampo de vidro era muito difícil para limpar. Muito, gente, muito. E hoje em dia, quem tem essa mesa é a minha irmã, né? Que ela acabou comprando de mim, tá? Madeira boa, eram madeiras boas, né? Bem resistente. Mas, ela mesmo depois que achou, nossa, esse vidro é muito difícil de limpar. E é, gente, era difícil mesmo. Limparam por baixo, limparam por cima, mas qualquer coisa não chava. Então, a praticidade aí está longe, né? A terceira mesa que eu vi, que foi o auge, que viam essas mesas laqueadas, né? Que eram aquelas mesas com aquelas bases, né? Tipo um cubo, né? Eu achei ela linda, gente. Acho ela linda. Trouxe para casa. Aí, troquei as cadeiras também. As cadeiras eu comprei todas branquinhas, lá na Tokstok, gente. Coloquei aqui. Minha sala já estava ampliada. Quando eu coloquei aqui, o que que aconteceu? Eu achei bonita. Era meu sonho, mas não visualizei ela dentro do meu espaço, que é limitado, né? Que tem um limite, né? Para eu poder... E desse limite, eu tenho que considerar as circulações, né? Em torno da mesa. Tenho que considerar isso, gente. Porque senão, você acaba se atropelando, se machucando, né? Então, assim... Quando eu coloquei ela aqui, quando ela chegou, Gente bonita, mas ocupou um espaço. Ela era 1,40 por 90. Um sonho de largura, que para montar a mesa posta, era uma maravilha, que ainda sobrava espaço no meio. Mas ela tomou muito meu espaço aqui. E mesmo mudando as posições, ela tomava mais ainda. Entendeu? Então, e qual era o outro ponto, gente? Por ser uma base em cubo, as cadeiras não encostavam na mesa. E com isso, roubavam muito espaço. Então, a cadeira que era para ser aqui, olha, encaixada. Olha aqui. Ela está encaixando o encosto da mesa, da cadeira, aqui na mesa. Né? Na borda da mesa. Ela ficava assim, gente. Porque a base era muito distante. Ela faz... Ela era... A base era muito larga. E com isso, olha o espaço que eu tinha aqui, olha, para passar. Dá para passar? Dá para passar. Mas... Criança, porque meu filho era pequeno, corria, assim, batia, entendeu? Então, não rolou isso para mim também. Né? E eu fiquei até chateada porque eu já estava na minha terceira mesa e não era aquilo bem que eu queria. Né? Então, gente, assim... Analise muito bem a base da mesa. Né? E a medida que realmente vai te dar o conforto para você estar circulando aí. Então, fiquei insatisfeita com a mesa e troquei. Quando eu fui... Quando eu troquei, que eu vendi a outra mesa laqueada, aí sim, eu fui já focada na medida que eu queria para cá, para o meu espaço. Porque a minha sala de jantar é só esse quadradinho aqui, né? Então, eu fui focada na medida que eu queria para a minha mesa e na base. Essa mesa aqui, tanto a mesa quanto a tricadeira, é da Talkstock. Lá na loja, gente, mito, gente, já teve uma outra coisa. Depois que eu vendi a outra, ainda teve uma outra mesa que eu comprei na Talkstock. Só que a mesa, ela era 1,60 de comprimento. Eu não sei onde vai com a minha cabeça, porque eu visualizei no ambiente. Então, nossa, mas ela é estreitinha, ela é mais fininha, então torna-se mais leve. Gente, trouxe a mesa para cá. Quando eu tirei a mesa, eu só abri a caixa e coloquei o tampo no chão, eu falei, nossa, não dá. Não dá mesmo. Aí, e estava na promoção, né? Aí a gente vai, quer comprar aquela que estava na promoção. Não, a gente deixa assim mesmo. Mas incomoda, gente. No dia a dia, não é prático você ter um móvel que não comporte no seu espaço. É muito ruim, porque não fica nada prático para você limpar na casa, nada prático para você circular, principalmente quem tem crianças em casa. As quinas da mesa, tá, gente? Assim, depois, gente, eu fui na loja e fiz essa permuta e pagando a diferença, né? Então, ou seja, essa é a quinta mesa que eu tenho. Eu tinha até esquecido dessa outra antes dessa. Essa foi a quinta mesa que eu tenho, né? Eu tenho dinheiro para comprar tudo isso? Não tenho, gente, mas todas as mesas eu vendi para ter uma verba, para dar uma entrada, para pagar metade, pelo menos, do valor da mesa seguinte, tá? Porque senão, eu acho que é dinheiro, né? Aqui. Aí, quando eu fui lá na loja, na Tokstok, aí eu vi essa aqui e gostei muito. Eu achei ela bonita, tal, né? Era a que eu queria. Qual a medida? 1 e 40. 1,30 por 80. A medida é ideal no meu espaço. É essa que eu quero na medida. Era laqueada, era do jeito que eu quero, com esse vidro por cima. E a base? A base da minha, eu vou aproximar vocês aqui. Olha a base da minha. A base da minha é essa daqui, ó. Ela é assim, assim lá, tem o suporte ali, e assim. Eu frisei muito lá com o rapaz, falei que eu já era a quinta mesa, que eu não estava encontrando uma mesa que coubesse no meu espaço, que fosse de maneira, que aproveitasse o espaço, que eu não deixasse fora. Então, a minha intenção era assim, encaixar as cadeiras dentro da mesa, igual aquela forma que eu mostrei, né? Encostando na borda, o encosto da cadeira. Aí eu falei, aí lá que estava montada, na loja, era uma grandona. Era uma grandona mesmo, de 2 e 10, se eu não me engano, gente. A base de 2 e 10, ela é larga. Aí eu perdi pro rapaz, se a de 1,30, a de 1,30 por 80, se ele sabia essa medida aqui. Porque aí eu ia medir as cadeiras, que eu já tinha aqui em casa, que é na Tokstok, eu ia medir lá. E ver se encaixava duas, porque a minha intenção era colocar duas cadeiras aqui, gente, nessa base. Uma aqui e a outra ali. Aí ele falou que não sabia essa medida. Ele, não, mas deve dar, deve dar. Eu falei, olha amor, se não der, ou se eu não gostar, eu vou vir trocar. Ele, não, sem problema. Falei, porque tá difícil, eu não tenho como ver. E no site não me passa a medida dessa base. Não me passa. Me passa a medida do tampo. Aí, olha aqui, gente, encaixando aqui. Quando chegou em casa, aí eu encaixei assim. Na verdade, eu encaixei duas cadeiras. Só que uma cadeira ficava aqui, ó. Tocando na base ali. Deixa eu afastar essa aqui. Olha ali, tocando na base, tá vendo? E ela, olha a distância que fica aqui, gente. Do encosto pra cá. Se eu colocar essas duas cadeiras, uma do lado da outra, ia acontecer isso. Tanto essa ia encostar, como a outra ia encostar. Na outra base lá, ó. E olha a distância, gente. Olha aqui. Mais de um palmo. Bem mais de um palmo. Tá? E aí, e olha aqui a distância do meu corredor que eu ficaria. Aqui é meu banheiro, meu lavabo. Olha aqui. Então, assim. Não ficou legal. Aí, o que que eu fiz? Coloquei uma em cada extremidade. Uma em cada ponta. E olha aqui, ó. Sobrou um espaço aqui. Um espaço aqui. E ficou bem confortável pra uma pessoa sentar aqui nessa posição. Aí, eu fui colocando as outras aqui. Aqui, ó. O tampo na lateral é fechado. Mas mesmo fechado, ele encosta aqui, ó, gente. Aí, olha aqui. A distância que ficou. Ficou um palmo aqui. Ali ficou bem mais. Aqui ficou um palmo. As duas ali vão encostar. Ali é porque eu tô deixando afastada, né? Mas elas encostam. E essas duas ficaram assim, afastadas. Só que aqui ficou boba pra essa pessoa que tá sentada aqui. Um espaço bom, né? Ele tem 80 centímetros pra tá se ali mexendo, se movimentando. Com os braços, né? E aqui também. Só que qual era o meu problema? Aqui, ó. Mesmo. Mesmo ela fechada, encostando ali na base. Aqui já é a minha porta do lavar. Só que aqui eu tenho mais de 40 centímetros, né? Eles falam que eu acho que a medida mínima é 60 centímetros, né? Mas aqui é tranquilo pra mim, tá, gente? A porta, ela é de correr, né? Ela é de correr. Então, não me atrapalha. Realmente, não atrapalha no meu dia a dia. Ficou 20 centímetros da distância da borda da mesa. Então, são assim, gente. São detalhes que vocês têm que imaginar. Pegam a mesa. Se vocês gostaram de uma mesa, gostaram de um determinado modelo de cadeira. Então, assim, coloque, encaixe na mesa. Sentam, porque a minha mesa de alumínio, eu achava ela mais baixa um pouquinho que essa, tá? Então, eu não gostava. Sentam. Então, aqui ficou boa a circulação da mesa. Me atendeu super bem meu espaço, tá? Eu gostei muito, né? E eu deixei, olha aqui o espaço, gente. Daqui pra cá, olha o espaço que eu tenho. Se eu coloco ela de comprido, ela vai me pegar mais espaço. Vai tomar mais espaço. Eu coloco ela na horizontal. Ela vai tomar mais espaço desse meu corredor. E aqui, ó, ficou um espaço bom. Então, gente, sempre verifiquem isso, tá bom? Não esqueçam de posicionar as cadeiras na mesa, na loja. De pegar a medida do seu espaço que você tem disponível. A circulação, geralmente, eles falam que é 60 centímetros que tem que ter, né? Pra poder você circular. Mas ficou tranquilo aí. Olha aqui, ó, a visão mais. Essa, pra esse meu espaço, é a minha mesa ideal. Pessoal, outros aspectos a considerar pra você comprar sua mesa ideal. Tem gente que gosta da mesa redonda. Observe, porque assim, gente, eu ainda não vi mesa que as cadeiras se encaixem de forma bem melhor pra você utilizar uma mesa redonda. Eles falam que mesa redonda é ideal pra espaço pequeno, porque é justamente a circulação. Mas o desencaixo das cadeiras, gente, não fica legal. Não acho, eu particularmente não acho que o desencaixo das cadeiras numa mesa redonda não fica legal. Eu gosto de mesa redonda. Pensei até em colocar aqui. Mas aí eu pensei, eu falei, ela vai me dar circulação, mas o desencaixo da cadeira eu vou acabar perdendo espaço, né? Porque a medida que a gente deixa a cadeira mais fechada na mesa, né? É o espaço que a gente ganha no dia a dia. Porque a mesa a gente usa mais nas refeições, né, gente? Ou muita gente utiliza pra trabalhar, né? Mas você vê direitinho o seu espaço, observa isso numa loja, encaixa as cadeiras numa mesa redonda pra ver se é realmente isso que você quer. Outro ponto, a cor da mesa, tá, gente? Juntamente com as cadeiras, tá, gente? Então vocês têm que fazer essa avaliação no geral, da tala de jantar. Se eu colocar um sofá escuro, meu home ali é dessa cor também, e se eu colocar mais um detalhe ali no escuro, então minha casa vai aparecer, que é um ovo, né? E é isso que a gente tem que evitar. Escolhi uma cor clara, né? Eu errei também quando coloquei toda branca, que eu achei que ficou muito branco, né? Então eu quis quebrar assim, essa cor da cadeira, um cinza, eu já tinha em mente o cinza que eu queria, e a madeira que eu queria era clarinha. E a mesa toda branquinha. Eu gosto desse estilo de mesa, nessa cor, gente. Então assim, observe esses pontos, tá, gente? Então assim, resumindo, né? Fazendo resumão aqui. Meu orçamento, o meu gosto, meu modelo de mesa dentro do meu orçamento, o tamanho da minha mesa, a cor da minha mesa com as cadeiras, né? E use a base da minha mesa. Então são os cinco pontos que você tem que observar, ter em mente, antes de você cobrar a sua mesa, pra evitar cometer os erros que eu cometi. Tá, gente? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já gostou, coloque aí nos comentários o que você gostou, ou alguma observação. Então qual a sua mesa ideal? Aquela que você vai ficar satisfeito com o resultado final. Tá bom, gente? Então um super beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!